Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer para mais um vídeo de Reconstruindo, meus amigos. E estamos novamente na cidade de Londres, depois de reconstruir o Arsenal, vamos reconstruir aqui o rival do Arsenal, o Tottenham, tradicionalíssimo clube inglês também, bicampeão nacional, time tem 8 Copas da Inglaterra, a FA Cup, além de 2 Copas da UEFA, 4 Copas da Liga, é um time muito tradicional, né pessoal, mais que nos últimos anos, é mero coadjuvante na Premier League, a gente sabe que competir com Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, não é fácil né pessoal, e os times de Londres acabaram ficando pelo caminho aí, nas últimas temporadas, não conseguem ficar nem no G4, nem classificar para a Champions League, né. O Tottenham recentemente teve ótimos momentos sob o comando de Maurício Pochettino, né, é um time que revela bons talentos, mas para competir na Premier League precisa daquele algo mais, né pessoal. Então é por isso que o nosso reconstrutor está aqui, para reconstruir o time, e aí vamos fazer de uma forma diferente, né pessoal, conforme o mercado de transferências, a janela de transferências está em andamento, Então o que eu vou fazer? O Tottenham é um dos times que mais está se reforçando, né, já contratou 4 reforços oficialmente, oficializados, né, então eu vou contratar esses jogadores aqui, deixar o elenco o mais parecido com o da vida real, e o nosso principal objetivo aqui vai ser ganhar a Premier League, e quem sabe tentar buscar uma UEFA Champions League também, né pessoal. A gente sabe que é difícil, sabe que vai ser complicado, mas essa vai ser a nossa missão, então já conto com o apoio de vocês, se puderem fortalecer com like, comentando, engajando no vídeo, ajuda bastante aqui o canal. Então sejam todos bem-vindos, bora lá, vamos conhecer o elenco do Tottenham, e vamos tentar, né, uma missão quase impossível, então bora lá. Então pessoal, conforme eu falei pra vocês, antes de apresentar aqui o elenco do Tottenham, o que que eu fiz? É, eu já vim aqui na janela de transferências e todos os reforços que o Tottenham já contratou na vida real, eu também já contratei aqui pra gente ficar com o elenco o mais parecido possível, e pra ficar realista aqui também o nosso reconstruindo, né, então o pombo brasileiro Richarlison agora faz parte dos Spurs, né, foi contratado, o Bissumar também, jogador do Brighton, muito bom meio campista, o Perisic, né, chegou em fim de contrato, tava na Inter de Milão, bom jogador pra composição de elenco, e o Fraser Foster, goleirão, chegou vindo aqui do Southampton, então o Tottenham, até o momento em que eu gravo esse vídeo, contratou esses quatro jogadores, então eu já contratei eles aqui, já adicionei no nosso elenco, vou mostrar aqui pra vocês que o time joga num 4-3-3, e aí vamos, eu vou apresentar o elenco aqui já com esses reforços contratados, né, e aí muita gente já conhece o time do Tottenham, né, pessoal, tem ótimas peças, mas falta aquele algo a mais pra gente conseguir buscar uma Premier League e uma Champions League, então de cara temos aqui vários goleiros e o melhor deles, obviamente, é o nosso capitão Hugo Lohrys, um baita goleiro francês, 87 de overall, né, vamos ver se ele consegue ficar com a gente aqui até o fim desse reconstruindo, essa é a minha intenção, temos o Foster aqui pra ser reserva, né, temos o Golini também, que é bom goleiro, mas tá emprestado, então goleiros a gente tá tranquilo, na lateral esquerda também estamos tranquilos, porque temos duas ótimas opções, temos aqui o Cecenhon, que é jovem, e temos aqui o Reguilhon, que é um bom lateral espanhol, então, a princípio, não devo modificar aqui a lateral, vamos apostar nesses laterais aqui mesmo, na zaga, que aí é que eu acho que a gente tem que reforçar, né, pessoal, vocês percebem aqui que a gente tem muitos jogadores, porém nenhum é tão bom assim, nenhum tem muito destaque, e aí o que que eu vou fazer, pessoal, esse Romero aqui, ele já tá jogando no Tottenham, porém ele tava emprestado, então vamos comprar ele em definitivo, eu vou rescindir aqui o empréstimo e vou comprar ele em definitivo, que ele é um bom zagueiro, temos o Sanches aqui, que é um bom zagueiro, então, eu acho que pra jogar com o Romero, a gente precisaria de, no máximo, pelo menos um ou dois zagueiros aqui, na minha modesta opinião, é a posição mais carente do time. Na lateral direita aqui, temos o Brazuca Emerson, que é muito bom, então eu quero apostar nele aqui, vamos ver se ele vai despontar, vai explodir aqui no nosso time, né, temos o garoto Tanganga, que pode jogar tanto na lateral quanto na zaga, então, laterais aqui, eu acho que a gente tá tranquilo. Aí vem um setor que é bem forte do time, que eu acho que já tinha o Roy Bjerg, que é muito bom jogador, o Skip, que é talentoso, e agora chega o Bissumar, né, pessoal? Então, eu acho que eu vou manter esses dois volantes aqui mesmo, no time titular, são dois ótimos jogadores que podem agregar bastante valor ao nosso meio campo. Temos aqui a chegada do Pericete, né, para fazer os lados aqui, que é bom jogador, temos alguns jogadores que estão emprestados aqui, que são bons, como o Indombele, por exemplo, que não vingou, assim como o Los Celso, né, são boas peças que podem vir para comprar o nosso elenco, assim também como o Brian Gil, né, espanhol jovem de 20 anos, e aí o Winkies, e no ataque também, né, pessoal, nem preciso dizer da qualidade da dupla Son e Harry Kane, né, pessoal? Uma dupla espetacular, uma das melhores duplas de ataque do mundo na atualidade, e aí chega o nosso Brazuca e Charleston para fazer um trio agora com essa dupla, né? Então, acredito que eu vou manter esse ataque aqui mesmo, são boas peças, tem o Kulusevski aqui, que eu já vou chamar ele de volta, que ele é bom jogador, então ele pode ficar emprestado aqui, tem o Clark, que é talentoso, então esse é o elenco, o time joga dessa maneira, eu já organizei a formação aqui, basicamente eu vou manter isso, o que eu vou fazer agora? Vou contratar o Romero em definitivo, e vou tentar trazer um bom zagueiro aqui também, para reforçar o nosso time titular, o restante do time eu vou manter a base, a base do Tottenham é muito boa, o elenco do time já é bom, então vamos ver se a gente consegue fazer aquele trabalho diferenciado, e levar o Tottenham às glórias, às conquistas, né, pessoal? Então, bora lá, esse vai ser o desafio, assim que eu finalizar as contratações, eu mostro aqui para vocês. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, estou de volta aqui na janela de transferências, então contratamos aqui, em definitivo, o Christian Romero, que é um ótimo zagueiro, e aí para fazer companhia, chega o Tapsoba, jogador aqui africano, que joga no Bahia Leverkusen, muito bom zagueiro, muito promissor, e aí com esses reforços, né, pessoal, nosso elenco vai ficar dessa maneira, é um time bem forte, que tem muita margem de evolução, né, pessoal? E acredito que dá para a gente brigar por um G4 nessa primeira temporada. Então, o time vai ser Lohris, Sanches, Romero e Tapsoba na zaga, Reguilhon e o Emerson nas laterais, o meio campo com a dupla de volantes ali, o Roy Bjerg e o Bissumar, e o ataque com a dupla, né, Harry Kane e Son ao lado do Richarlison, então comenta aí, eu acho que esse time é muito forte, deixem aí a opinião de vocês, acho que dá para a gente ficar no G4, dá para brigar por uma classificação para a Champions League nessa temporada. Então, deixo a opinião de vocês, enquanto isso, vou simular até o final da temporada e vamos ver, né, qual vai ser o desempenho desse time. Então, bora lá. E aí, galera, já estou de volta aqui no final da temporada, e vou mostrar para vocês que foi uma temporada incrivelmente disputada, meus amigos. Olha isso! Conseguimos o nosso objetivo, que era classificar para a Champions League. Ficamos aqui no quarto lugar com 81 pontos, porém, pessoal, o Liverpool fez 82, Manchester City 82 e Manchester United 83. Ou seja, a gente ficou a uma vitória de ter sido campeão da Premier League, galera. Inacreditável! Foi uma belíssima campanha na Premier League, porém, nas outras competições a gente foi eliminado de tudo, viu, meus amigos? Saímos cedo na Copa aqui, na FA Cup, na Carabao também a gente não foi bem. E aí, mostrar as competições europeias, o Chelsea foi campeão da Supercopa, Champions League deu Barcelona, Europa League aqui deu Napoli, contra o Chelsea, e o nosso time estava disputando a Conference League. E aí, a gente foi avançando, né? Passamos da fase de grupos aqui em primeiro, veio a rodada preliminar, passamos das oitavas de final. Aliás, ficamos nas oitavas de final aqui para o Rennes, né? Então, nas competições de mata-mata, a gente não foi bem, né, pessoal? Mas a competição mais difícil, que é a Premier League, o nosso time foi além da conta ali, né? E olha só a artilharia, pessoal. Olha os artilheiros da Premier League. Primeiro Son, depois Harry Kane, a nossa dupla ataca novamente, né, meus amigos? Os dois bateram ali a casa dos 90 de overall, então vocês percebem que o nosso time evoluiu bastante. Vamos dar uma conferida aqui nas estatísticas da temporada, que essa dupla aqui é surreal, né, meus amigos? Harry Kane e o Son são dois absurdos. O Son mete 33 gols na temporada e o Harry Kane mete 30. Inacreditável. O Dorit, olha só, nosso ala aqui veio bem do banco. O Lucas também veio bem do banco. O nosso pombo decepcionou, hein, galera? Primeira temporada dele aqui não foi bem. Então, decepcionou bastante nessa primeira temporada. No quesito overall aqui do time, obviamente a nossa dupla são os overais mais altos, né? Os dois com 90 de overall. O Loris perdeu um aqui de overall, caiu para 86. O Hoiberg evoluiu para 85. O Romero também evoluiu para 85. Baita zagueiro, né? O Bissumai evoluiu para 84. O Tapisoba também. Então o time é muito bom, né, pessoal? O time é muito bom. Tem uma média de overall muito boa. Já temos uma base forte. E aí o que eu penso em fazer? A gente fez uma ótima campanha. A base do time é forte. Vai voltar alguns jogadores de empréstimo que vai reforçar o nosso banco de reservas, o nosso elenco. E aí eu não vou contratar ninguém. As principais peças do nosso time ali em quesito overall que não está evoluindo muito é o Richardson e os dois overais. Então eu vou fazer a segunda temporada exatamente com esse time. Vamos ver qual que vai ser o nosso desempenho. Se a gente fizer uma campanha ruim ou não brigar pelo título, né, aí na terceira temporada a gente vem com reforços de peso para aí sim tentar buscar uma Premier League, né? Então vou avançar a segunda temporada direto e já vou voltar no final dela sem contratar nenhum jogador. Mantendo o elenco aqui do Tottenham e vamos ver se vai dar bom, né? Eu espero que sim. Então bora lá. E aí pessoal, conforme eu falei para vocês, estou no final da temporada aqui, simulei diretamente e pelo que eu vi a temporada foi boa e foi muito boa, meus amigos. Vamos dar uma conferida aqui. Olha só, a classificação da Premier League veio bem demais. Ficamos aqui na terceira posição. Então mais uma temporada que a gente consegue ficar no G4. Porém, né, meus amigos, a diferença, a distância para o Liverpool foi gigante. 13 pontos. O Liverpool foi campeão com 89. Manchester City vice com 78. A gente ficou num bom terceiro lugar, porém muitos pontos atrás, né pessoal? 76 pontos. 23 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. O time foi muito bem no ataque. 78 gols feitos e 49 sofridos. Fez uma boa campanha. Ficamos à frente de times aqui como Chelsea, Manchester United e o nosso rival Arsenal, né pessoal? Então na Premier League veio bem. Eu acho que teve uma Copa aqui que a gente venceu. Vamos ver se foi a FA Cup. E é isso mesmo. Vem troféu aqui para a gente. Vencemos a Copa mais importante do país. Tirando os nossos rivais tudo no caminho, né meus amigos? Então eliminamos o Leicester aqui nas quartas. O Chelsea, nosso rival, nas semifinais. E ganhamos do Arsenal no maior clássico aqui, né pessoal? Na final, ser campeão já é bom. E ganhar em cima do rival é melhor ainda. Então veio troféu aqui para a gente. Na Carabao Cup a gente também foi bem. Chegamos à final. Só que aí dessa vez a gente foi derrotado, né pessoal? Perdemos aqui para o Liverpool a final por 3x2. Aí as competições europeias. Napoli campeão da Supercopa. O UEFA Champions League, meus amigos. Olha só o que aprontou o nosso time. A gente passa em segunda aqui no grupo que tinha o Borussia Dortmund. Vem as oitavas de final. A gente elimina o Lyon por 5x2 no agregado. Bela eliminatória. Vem as quartas de final. Olha isso, meus amigos. Passamos pelo Manchester City. E aí veio o outro time de Manchester. Manchester United. E mete um 4x1 no agregado na gente. A gente conseguiu um empate dentro de casa. Mas na volta vocês veem aí 3x0. Aliás, um empate fora. E em casa a gente perde por 3x0. E aí o United faz isso com a gente para perder para o Atlético de Madrid na final. Está de sacanagem, né? O Milan campeão da Europa League. E na Conference League deu Copenhague. Meus amigos, olha isso. Vamos ver as artilharias aqui como que ficou. Se a nossa dupla dinâmica brigou pela artilharia novamente. Dessa vez foi o Salah, né? O Harry Kane brigou pela artilharia. Porém o Salah levou. Vamos ver o nosso time como que ficou, né pessoal? Igual eu falei com vocês, eu não contratei ninguém. Simulei com o mesmo time. Tem muita gente evoluindo. Mas as posições mais carentes não evoluíram muito, né pessoal? O nosso Emerson ali travou nos 82 de overall. O Sanches no 81. O Hegelion até evoluiu para 84. Então vão ser as posições que a gente vai ter que buscar jogadores. Para ver se a gente consegue buscar esse título da Premier League, né pessoal? Então vamos ver aqui as estatísticas da temporada. Olha esse Harry Kane. O cara é muito absurdo, né meus amigos? 36 gols e 14 assistências. É absurdo demais. O Son fez 20 barra 14. Também é um craque, é um monstro de jogador. O Lucas Moura muito bem vindo do banco. O Lo Celso também veio bem do banco. O nosso Emerson fez uma baita temporada 8 barra 2. CC1 também. E o Richardson, né pessoal? Infelizmente, o nosso Pombo desde que chegou aqui ao Tottenham não está rendendo, né galera? E aí, na próxima temporada eu vou trazer um cara melhor do que o Richardson aqui que não está rendendo o que a gente espera dele, né? O restante dos números estão aqui no quesito overall. O overall mais alto, Harry Kane com 92. O Son com 91. São a nossa dupla mágica aqui de ataque, né? O Romero bate os 89. Que baita zagueiro. O Tapsobo 87. O Loris está segurando as pontas no overall aqui 86. Roiberg evoluiu para 86. Bissumal 85. Então, nossa dupla de meio aqui também está bacana. E aí, né pessoal? Vou focar aqui na próxima temporada em trazer um baita zagueiro, um lateral direito e um atacante prioritariamente. Se sobrar dinheiro, eu tento trazer um lateral melhor também. Então, mais uma boa temporada. É mais uma temporada que teremos o FA Champions League. Só que dessa vez, né pessoal? Vamos reforçar em peso aqui o nosso elenco para ver se a gente consegue brigar pelo título. Então, bora lá. Vamos avançar para a terceira temporada. E galera, mostrar para vocês que olha a nossa verba de transferências, pessoal. Quase 500 milhões de euros. Como a gente não gastou na última temporada, né? Os nossos cofres estão lotados. Então, meus amigos, agora é a hora de investimento pesado, né pessoal? Então, a gente tem aqui um time e um elenco que briga por título de Premier League, briga por Champions League. Então, com dinheiro nos cofres faz sentido a gente trazer grandes reforços, né pessoal? Então, vou tentar trazer um grande atacante, um baita lateral, um baita zagueiro e talvez um lateral esquerdo também. Essas vão ser as quatro posições que eu vou focar. Então, assim que eu contratar, eu mostro aqui para vocês. E aí pessoal, voltando aqui na janela de transferências e fiz algumas contratações que vão deixar o nosso elenco e o nosso time muito forte, meus amigos. Então, algumas oportunidades de mercado aqui. Lá no Bayern de Munique, fui buscar dois jogadores em fim de contrato. Então, chega o Coman para o nosso ataque e o Hernandes para a nossa zaga. Desfalquei aqui o Manchester City, também oportunidade de mercado. Lateral direito espanhol aqui, Pedro Porro, que nunca jogou pelo City. E aí, lateral esquerda, eu fiz uma aposta aqui no Nuno Mendes. É um cara que tem só 83 de overall, mas apenas 21 anos, né? Então, acredito que ele vai evoluir bastante. E aí, para o nosso gol, trouxe aqui o Nick Pomp, né? Apenas para a composição de banco do Loris. E aí, meus amigos, com esses reforços, o nosso novo Tottenham fica com o Loris no gol. Uma zaga com o Hernandes, Tapisoba e Romero. As laterais com o Pedro Porro e o Nuno Mendes. O meio-campo, eu mantive ali os dois, né? O Roy Bjerg e o Bissumal. Estou trocando eles ali de posição, para eles ficarem na posição certa. E a nossa dupla dinâmica, Son e Harry Kane, ganha a companhia do Coman. Com esse time, meus amigos, eu espero brigar pelo título. E aí, vamos ver se a gente consegue trazer a tão sonhada Premier League, né, meus amigos? É o nosso objetivo, é o meu objetivo. Acredito que dá para brigar. A gente viu que na temporada passada o Liverpool fez muitos pontos. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, pessoal? Eu acredito que sim. Comenta aí o que vocês acham. Então, bora lá. Vamos para o final da temporada e ver qual vai ser o desempenho do nosso time. Tô de volta aqui, meus amigos, no final da temporada. E mostrar para vocês, meus amigos, que a temporada foi boa e ruim ao mesmo tempo. Então, mostrando aqui a Premier League, que fomos vice-campeões mais uma vez. A campanha é boa, né, pessoal? Porém, a pontuação ainda está muito distante. Os times estão sendo campeões ali, beirando os 100 pontos. A gente faz uma campanha de 26 vitórias e apenas 4 derrotas. Mas olha o Manchester City, galera. Os caras fizeram 101 gols, ganharam 31 jogos de 38 e o time faz 99 pontos. É complicado demais vencer a Premier League, né, pessoal? Infelizmente, disputar a Premier League aqui não é fácil. Então, a campanha foi boa. Mas a gente, mesmo indo bem, ficamos 13 pontos atrás do líder. É muita diferença, né, pessoal? A temporada começou com a Supercopa, né? Já que a gente tinha vencido a FA Cup na temporada passada. E a gente perdeu. Ou seja, fomos vice da Premier League, vice da Supercopa. Na FA Cup a gente foi mal dessa vez. Caímos aqui nas quartas de final para o Fulham. Na Carabao Cup a gente também não foi bem. Caímos aqui nas oitavas de final. E aí veio as competições europeias, né, pessoal? E vou mostrar pra vocês que, olha isso, mais um vice-campeonato pro nosso time. Chegamos na final da Champions, surpreendentemente. E aí o nosso time cai para o Barcelona. Então, mostrando a campanha aqui pra vocês. A gente passou num grupo tranquilo ali, com Fiorentino e Porto. Vieram as oitavas de final. Nosso time foi muito bem. Destruiu o Milan. 5x2 no agregado. Opa, pulei aqui. Veio as quartas de final. Um clássico contra o Chelsea. A gente avança. 3x2 no agregado. Semifinais. Olha isso. Olha o que o nosso time faz com o Liverpool. Pessoal, mete 4x2 em Anfield. 6x4 no agregado. E chega numa incrível final de Champions. Pra perder para o Barcelona. Ou seja, as competições mais importantes. A gente foi vice-campeão em todas. Então, a temporada foi boa e ruim ao mesmo tempo, né, galera? Nas artilharias aqui, o Harry Kane mais uma vez briga pela artilharia. Mas quem leva é o Salah novamente. E aí, na evolução, né, pessoal? O time tá muito forte. Tá bem bacana o elenco. Mas o que deixou a desejar ali foi o nosso meio campo, né? Então, pra próxima temporada vai ser o meu foco. Trazer dois meio campistas centrais de super nível aqui. Pra ver se a gente consegue competir. Porque tá complicado. Nas estatísticas, essa dupla aqui é incrível, né? Eu acho que foram três temporadas seguidas. Juntando o Harry Kane e o Sonke. Os dois fazem mais de 50 gols. É uma dupla simplesmente absurda. O Lucas Moura, mais uma vez, vindo bem do banco. 19 gols. Nosso lateral barra ala aqui. Muito bem. 13 gols. O Richarlison, dessa vez, foi bem, né, pessoal? Ele foi reserva e meteu 10 gols. Agora, o Coman, que foi muito mal, né, meus amigos? Deixou a desejar aqui. Eu não sei se ele machucou ou se ele não jogou. Ele com 87 de overall aqui tem overall mais alto que o Richarlison. Então, não faz sentido ele ter jogado menos do que o Richarlison. Mas na simulação ele jogou. Então, decepcionou demais aqui a grande contratação que eu fiz. E aí, eu vou pensar, né, em trazer um outro jogador aqui pra próxima temporada. E aí, nos overais, a nossa dupla aqui fica sendo os overais mais altos. E o Christian Romero, olha que zagueiro, pessoal. O cara chega a incríveis. 91 de overall. E aí, pra próxima temporada, né, pessoal? Eu quero ser campeão da Primeira Liga, mas tá difícil. Então, vou focar ali em trazer dois meio-campos esterais ali, né, muito bons, porque a gente vai precisar. E aí, o Coman não rendeu nessa temporada. Eu vou trazer um cara pro lugar dele, porque não é possível que a gente vai brigar pelo título e ficar tantos pontos atrás assim, né, pessoal? Então, bora lá. Vamos avançar pra quarta temporada. E aí, com os reforços, vamos ver se a gente consegue ser campeão. Então, partiu! E aí, galera? Já estou de volta aqui na janela de transferências. E o nosso Tottenham Hotspots quebra o mercado de janela, a janela de transferências, né, pessoal? Aí, eu tive que dar uma pelada aqui, entre aspas, né, pessoal? Eu trouxe aqui o Pedri, que é muito bom, talentoso. Tava jogando aqui no Leicester, né? Um cara dessa qualidade não pode estar no Leicester, então, contratei aqui. Fui lá no Liverpool, desfalquei o Liverpool, o Goretzka, enfim. De contrato, chega aqui para o nosso time. E aí, né, pessoal? Trouxe um futuro craque aqui, que até hoje ele não explodiu, não rendeu o que pode, o que todo mundo espera, né? João Félix. E aí, meus amigos, com esses três reforços aqui, não é possível que agora o nosso time não vai ser campeão, né, pessoal? A gente fica com um incrível ataque, todo acima de 90 de overall com Harry Kane, Son e João Félix. Uma dupla de meio campo ali com Pedri e Goretzka. É, um trio de zaga muito forte com Romero, Tapsoba e o Hernandes. Dois ótimos laterais jovens, muito habilidosos e rápidos ali, Nuno Mendes e o Porro. E o nosso capitão para dar experiência para esse time, né, Hugo Lloris. Com esse elenco, pessoal, e com um banco de reservas fortíssimo aqui, com Coman, Roy Bjerg, Bissumar, Dyer, Pope, Richarlison. Eu acredito que dá para brigar por todos os troféus. Esse é o meu objetivo. Eu acredito que dá para brigar para a gente levar todos os títulos. Vamos ver se o nosso time vai dar conta do recado, né? Não é possível que com um elenco desse a gente vai ficar mais de 10 pontos atrás da liderança, né, pessoal? Não é possível mesmo. Então, comenta aí o que vocês acham. Vou simular aqui até o final da temporada e vamos ver, né, o desempenho desse elenco. Espero que venha títulos para a gente. Vamos ver se vai dar certo. Então, bora lá. É, meus amigos, eu estou de volta aqui no final da temporada, pessoal. O calendário aí já dá uma noção para vocês do que foi a temporada, pessoal, e vou dizer para vocês. Incrível o que fez o nosso time. Então, vamos começar pelo lado ruim. A temporada começou aqui logo de cara. A gente decepcionou na final da Supercopa e fomos derrotados. Então, beleza, perdemos a Supercopa, porém, a FA Cup tem dono e é mais um título do Tottenham aqui para a gente, meus amigos. O nosso time foi avançando, foi avançando. O sorteio foi generoso e, na final, simplesmente um massacre contra o Manchester United, 4x1. Na Carabao Cup, o Manchester City foi a vítima, 3x2 na final. Também demos sorte no sorteio de pegar só times fracos. E aí, na final contra o City, o nosso time vence e é campeão também. Ou seja, levamos a FA Cup, levamos a Carabao Cup e a Premier League veio, galera, com uma incrível campanha de 30 vitórias em 38 jogos. Dessa vez, deixamos o Manchester City e o Liverpool para trás. Fizemos 95 pontos e fomos campeões da Premier League. Então, a Inglaterra tem dono, a Inglaterra é do Tottenham e a torcida vai à loucura, né, pessoal? Ganhamos tudo o que poderíamos ganhar, né? Só a Supercopa que não, mas é o título menos relevante. Então, fomos campeões da Premier League, fomos campeões da FA Cup, campeões da Carabao Cup e a UEFA Champions League, estamos numa final inglesa, pessoal. Ou seja, a temporada perfeita que pode ser coroada, né, com o título europeu. Então, mostrando a nossa campanha aqui, passamos em primeiro na fase de grupos. Aí vieram as oitavas de final, vou mostrar para vocês que a gente passa com enormes dificuldades no limite ali contra o Paris Saint-Germain. Aí, nas quartas de final, o sorteio é generoso com a gente, né? A gente, o Ajax é tradicional, mas é um elenco muito inferior ao nosso. A gente chega nas semifinais, meus amigos, para eliminar o maior campeão europeu, Real Madrid e fazer uma final sensacional contra o Manchester City, né, pessoal? Essa final promete as outras competições aqui do Juventus. É, meu Deus, olha esse time aqui que foi campeão da Conference League. Time totalmente fraco, né, horrível ali. E vamos lá, né, pessoal, ver como termina o nosso time. Primeiro olhar as artilharias aqui, que olha quem é o artilheiro da Champions, caras. É muito aleatório isso. Vamos ver na Premier League? E na Premier League, né, pessoal, mais uma vez o Son e o Kane brigam pela artilharia, porém, quem leva é o Griezmann aqui do Manchester City, mas tá bom, não tem problema. E olha o nosso elenco, pessoal. Olha o time que a gente consegue formar. O Loris, nosso capitão ali, conseguiu segurar bem a onda do overall. Ainda tá com 84, com 39 anos de idade. Olha isso, meus amigos, um ataque 92, 94 e 91, uma dupla de meio campo 90, um trio de defesa 90, 92, 88 e uns laterais 88, 87. O time realmente ficou incrível, né, pessoal. E aí, nas estatísticas, mais uma vez a dupla mete mais de 50 gols na temporada. É impressionante o que esses dois jogadores, Harry Kane e Son, têm de entrosamento e de qualidade, né, pessoal. E aí, o Goretzka chega no nosso time e mete 21 gols e 13 assistências. Absurdo. Absurdo também é o Lucas, vindo sempre bem do banco, com 13 gols. João Félix fez apenas 10 gols, né, decepcionou um pouco. O nosso Pombo Richarlison fez 8. Esse lateral barra ala aqui, que jogador bom, hein, pessoal. Comenta aí se vocês conheciam esse jogador. Ele é do Manchester City, mas ele tá emprestado por o Almeria ou algum time espanhol, se eu não me engano. Nossos zagueiros aqui fazendo gols, né, o Pedri contribuiu com 15 assistências. É um baita jogador, né, 90 com 22 anos. O Romero fez gol. E aí, né, pessoal, no overall, muita gente na casa dos 90. Então, temos aqui 4 jogadores acima de 90 de overall. 3 jogadores 90 de overall. 3 aqui, 88. 2, 87. O time ficou espetacular, né, pessoal. Um dos melhores times que a gente já montou, já formou aqui. E vamos lá, então, né, meus amigos. Vamos testar esse time aqui em campo. Eu vou jogar essa final aqui. Vamos jogar contra o Manchester City, que tem um belo time também, né. Vamos ver se a gente consegue trazer um título inédito contra o time de Guardiola. Então, bora lá buscar a orelhuda. E pra coroar essa final, né, pessoal. Entre dois times ingleses, nada mais do que jogar na Inglaterra. Vamos jogar aqui no estádio Olímpico de Londres, a casa do West Ham. E o nosso objetivo é esse troféu maravilhoso da Champions. É tentar ser campeão inédito da Champions League. Vamos ter um adversário duríssimo na final, né, pessoal. Manchester City de Pepe Guardiola, mas com esse elenco aqui dá pra dizer até que a gente é certo favoritismo, né. Então, vamos curtir aquele hino da Champions, entrar no clima, porque a final tem tudo pra ser histórica. O que é isso? Sensacional, né, meus amigos. O clima da Champions League é espetacular. E tá aí o time que a gente montou, né, pessoal. Já quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aí no campo de comentários o que vocês acharam. Loris, Romero, Tapsoba, Hernandes, Nuno Mendes, Porro, Pedro, Goretzka, Son, Harry Kane e João Félix. O time ficou espetacular, né, pessoal. Então, vamos lá. Vamos tentar buscar um título inédito. Rolou a bola. Vamos pra cima do City. Olha o City jogando ali pela esquerda. Tapsoba tá na área. Nossa, que perigo. Julian Alvarez, o argentino bate. Nossa, levou muito perigo ao nosso gol. Olha o nosso time vindo com a dupla. Sensacional, Harry Kane pro Son. Olha o Son abriu ali no Kane. Dominou, mas ganhou a dividida. Ganhou. Vamos lá, Kane. Vai bater pro gol, Ederson. Olha o contra-ataque do nosso time. Acionado o Son ali. Que passe do Harry Kane. Vamos, Son, golaço. Tá lá dentro. É gol do Tottenham. E tinha que ter a participação da dupla dinâmica. Harry Kane como garçom. Son como artilheiro. Pro gol e pro golaço. Que jogada. Olha a qualidade na finalização do Son. Incrível. Tá lá dentro. Que golaço, hein, meus amigos. Que golaço. Saímos na frente aqui. A torcida sobe o Son. Vai a loucura. 1 a 0. Vem o City. Nossa, olha o Julian Alvarez na trava. Impressionante o que fez o argentino. Ganhou ali da nossa defesa. Mandou a bomba e a bola explodiu na trave. Olha o City. Julian Alvarez. Rolou. Olha o perigo. Lohriss. Olha o perigo. Vamos lá. Vamos tirar. Vem o Alvarez. Rolou. Olha o lance. Pressiona o City. Meu Deus. Que defesa incrível do Lohriss. O que faz o Griezmann ali. É inacreditável. Ele tira o tapo sob o Lohriss. Nosso capitão salva. Olha a roubada de bola. Pode dar contra-ataque ali. Harry Kane segurou. Tenta achar o som. Passa errado. Vem bola. Vem contra-ataque do City. Olha o Phil Foden. Olha o perigo. Ai, 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 ai. A tabela ali. Antecipa o Nuno. Mas sai errado. E que golaço do Alvarez. Gol do Manchester City. Impressionante a batida do argentino. O Nuno Mendes roubou bem. Antecipou. Mas aí saiu jogando errado. Que pecado esse lance. E o Julian Alvarez mete uma finalização absurda. A bola vai na gaveta. Que golaço, meus amigos. Tá tudo igual. Depois de muita pressão, deu o empate do City. 1x1. Vem o Goretzka. Lançando ali. Olha o som. Olha o som. Pediu na frente. Vamos lá, som. Vamos lá. Vamos lá. Pra fazer o gol. Ederson. Incrível. O goleiro brasileiro. Sai jogando o nosso time. Pode dar contra-ataque. Olha ali o som. Meteu no Nuno Mendes. Vamos lá, Nuno. Olha o Harry Kane. Bola nele. Vamos lá. Vem. Harry Kane. Corta. Pra fazer o gol. Nossa. É inacreditável. Olha o que faz o Ederson, meus amigos. Que defesa é essa? Cruzamento do som. A bola vai sobrar ali no Harry Kane. Dominou. Tá com espaço. Dá pra bater de longe. Nossa. Passou perto demais. A bola pega um efeito ali. E passa muito perto do gol do Ederson. Olha o City. Bola ali no Alvarez. Ai, ai, ai. E o Lurris ficou com ela. Vamos lá. Vamos ver se o Harry Kane consegue escorar ali. Bola na dividida. Fica ali. Vamos, Son. Vamos, Son. Puxou. Puxou bonito. Avança. Olha a arrancada do Son. O Rodri não vai conseguir acompanhar, não. Vamos lá, Son. Vamos lá, Son. Que arrancada sensacional. Dá pra cruzar na área. É gol. É gol. É gol. É gol. Do Tottenham no último lance. O Superman. Goretzka. Inacreditável a jogada arrancada do Son. O Goretzka aparece como centroavante. pra marcar o gol da vitória e o gol do título. Goretzka. O Guardiola lamenta, né, pessoal? Lamenta. Porque ele não vai conseguir levar o Manchester City à conquista da Champions League. Que jogada espetacular do Son. Pode apitar, juizão. É fim de jogo. Final de partida. E o Tottenham Hotspurz. É campeão da UEFA Champions League. Sensacional, né, pessoal? O nosso capitão francês, Hugo Lloris, vai ter a oportunidade de, pela primeira vez na história, levantar o troféu mais importante do planeta, o troféu da Champions League. É, galera. Vou falar pra vocês que o jogo foi tenso, foi duro, foi difícil. Mas, ao fundo, vocês escutam. A torcida grita campeones. E esse elenco que a gente formou aqui, né, pessoal? Terminamos essa última temporada com título de Premier League, título de FA Cup, título de Copa da Liga. E, agora, título da UEFA Champions League. Vamos lá, Lloris. Levanta, tá, sai, campeão. Meus amigos, sensacional, galera. Sensacional. O time ficou extremamente forte. O elenco também. Então, quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, desse reconstruindo, desse time, desse elenco. Deixem aí a opinião de vocês, meus amigos. Enquanto a gente curte a festa, eu só tenho a agradecer vocês, pessoal. Batemos aí a marca dos 700 inscritos ontem. Então, muito obrigado de verdade a quem vem se inscrevendo no canal, a quem tá acompanhando os vídeos, quem tá curtindo. Eu sempre tento trazer da melhor maneira possível aqui pra vocês, meus amigos. E quem tá chegando no vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se puder se inscrever no canal, né, pessoal? Vai ser muito bem-vindo aqui. Vai ajudar a gente no nosso canal. Se puder compartilhar o vídeo, deixar o like, engajar no vídeo. Ajuda o YouTube a entender que é um bom conteúdo, né? Então, tenho só a agradecer com essa imagem inédita. Vou ficando por aqui. Então, pessoal, abração pra todo mundo. Fiquem bem. Falou. E fui.